Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois que eu juro vivo no vento, cheio da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Uou! E sejam muito bem-vindos, amigos do programa O Melhor Acontece E claro, nós da TV Guarulhos, sempre trazendo pra você os grandes acontecimentos da nossa cidade Ao meu lado aqui, o nosso querido, sempre simpático amigo Danilo Duarte Danilo, e atendendo a solicitação, não poderia deixar de estar aqui nessa noite memorável também Obrigado, ficou memorável, a palavra ficou bonita, né? A gente está chegando aqui com cultura, né? Exposição de arte, amigos Acabei de cumprimentar amigos da faculdade, uma delícia, Antônio É gostoso, né? A FIG, que há tantos anos já está aqui, né? Solidificada na cidade de Guarulhos E você, professor, né? No lugar certo Pois é, você sabe que eu gosto de praça, né? Você vai ver aqui o ambiente de praça, os atores estão brincando lá Mas a ideia é revitalizar esse local bonito também da faculdade, né? A gente tem coisa muito legal em Guarulhos, Antônio E você é um cara que sempre está cobrindo isso Sempre, né? Eu acho que a cultura, nós temos que estar levando ao nosso público Porque eu acredito que a cultura é uma parte primordial, né? Para o jovem de hoje, né? Exato E é isso que eu estou mostrando no livro, né? Hoje é o lançamento do livro E pare e pense E eu vou contar, né? Nesse livro, como a gente pode aliar a cultura com o desenvolvimento econômico E construir coisas boas para Guarulhos São das pessoas que acreditam em Guarulhos Você acredita E a gente está reunindo todo esse pessoal aqui, junto, né? Pessoas que gostam da cidade Aliás, né, Danilo? Nós somos guarulhenses natos, né? É meu coincidência, né? Você é de que bairro? Eu sou da Vila Galvão Vila Galvão e eu do Jardim Monte Carmelo 31 anos 31 anos É isso Um jovem de 31 anos E eu já passei dessa idade já faz um pouco de tempo, né? Mas ainda mantenho o lado jovem, né? Do Antônio Queiroz E é isso E eu fico feliz quando eu vejo um jovem como você Professor que leciona qual matéria? Eu sou professor de turismo e marketing, né? Turismo e marketing Na faculdade Anhanguera Olha que bacana E preocupado com a nossa cidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra nós Pros nossos telespectadores da TV Guarulhos O livro Pare e Pense Qual é a mensagem que esse livro traz pros nossos jovens? Olha, Antônio, a gente tem uma mensagem de um ano muito importante Nós vamos entrar no ano eleitoral E cada vez mais a gente tem que tomar consciência das nossas escolhas O que nós queremos pra Guarulhos? Quais serão as propostas? Como é que as pessoas veem a cidade? Eu fiz um diagnóstico Eu analisei os problemas, os erros, os dados estatísticos E eu consegui fazer uma análise com ideias e soluções Que é o que a gente precisa O Brasil está sofrendo muito A gente sofre muito nas empresas Mas... E como é que a gente vai sair desse local? A gente precisa apontar soluções O livro vai apontar soluções pra cidade de Guarulhos Que bacana, e você que fez turismo e marketing Eu sempre, sempre falo em alguns eventos que eu participo Tive na Contour E tive com o nosso querido ex-secretário de turismo O Lucena E eu sempre questionando Como que Guarulhos, com quase 1 milhão e 400 mil habitantes Ainda não tem... É um centro de convenções, né? Um expo Guarulhos, aqui na nossa cidade Onde é uma cidade que recebe milhares e milhares de pessoas, turistas, o ano todo Exatamente, esse é um dos pontos que eu abordo Esse é um dos pontos, tá lá Tá lá, porque ao mesmo tempo que você tem uma cidade com várias deficiências Com vários problemas Você tem muitos potenciais Então, poxa, olha que cena turística hoje, né? A gente tá aqui... Ó, tamo até ouvindo aqui uma voz maravilhosa e tal A gente tem cantores, artistas plásticos de ponta Só que a gente tem que um pouquinho acreditar Parar com esse ranço, uma coisa que eu queria falar, viu? Sendo de cidade dormitório A gente tem que parar com isso O Guarulhos tem sua identidade, tem seus valores E tamo construindo Eu tô construindo com o meu livro Você tá construindo, divulgando, né? Os eventos da cidade E vamos crescer bastante E é isso aí Eu, Antônio Queiroz Você do programa O Melhor Acontece Hoje aqui com o nosso querido amigo Danilo Duarte Que esteve ali na direção também do Gru Convention Do Gru Convention, visto os pirotos Aqui o nosso presidente Sim E vou ganhar o livro também, né? Com certeza Com certeza A empresa ganha primeiro aqui, tá bom? E quem tá nos ouvindo Os nossos telespectadores que quiserem adquirir o livro depois Ó, hoje eu tô lançando Quem veio aqui no evento ganhou o impresso É Mas eu vou disponibilizar na internet Vai tá na internet O livro vai tá na internet No site daniloramalho.com.br Porque a ideia é divulgar ideias, né? Não tô aqui Eu quero distribuir, compartilhar conhecimento com a sociedade E vai estar também no nosso portal O Guarulhos Empresas Todas as informações Aliás, o melhor portal da cidade de Guarulhos Que hoje já chega a mais de 5 milhões de acessos Poxa, parabéns Olha o tamanho de um portal na cidade, né? Então, eu acho que estamos crescendo É isso aí Bacana E o Guarulhos Empresas Que sempre tem apoiado O nosso programa O Melhor Acontece Vai estar lá com todas as informações E nós vamos aqui acompanhar Esse evento aqui maravilhoso Com Danilo Duarte Obrigado, doutor E sempre pelo carinho Pela presença A sua simpatia Que contagia todo mundo Obrigado mesmo Sempre uma honra, Danilo Sempre que me convidar Estarei presente E olha Continue conosco Porque a gente volta Já já Uou E continuamos aqui Nesse evento maravilhoso E olha quem eu encontro aqui A nossa querida colega Colega maravilhoso Olha, parabéns Entrevistou aí Marcos Frota O grande artista Verdade, Constância Nesses seus dois anos de programa Parabéns Você é maravilhoso Obrigado Olha, sabe que receber Esse elogio Da nossa querida Constância Que já tem Anos de experiência Na TV E olha É uma das celebridades De Guarulhos Eu Que teve três participações Do programa do Jô Não é? Olha E eu assisti, viu? Assisti Claro O Jô Ele Nessas três participações Ele foi uma mãe Uma avó Uma simpatia em pessoa É Um amor Assim como as grandes emissoras do país Onde eu estive Video show Da Globo Pânico na TV CQC Tô falando Tô falando pra você Eu só tenho a agradecer Porque a arte É um esplendor divino É o que eu sinto no seu trabalho também Obrigado, Constância Ouvir de você realmente é um grande elogio E eu fico muito satisfeito De saber que a gente tá Trilhando aí Um caminho certo Para um bom programa de televisão Respeito aos nossos telespectadores Respeito aos nossos convidados E você No meu programa hoje Nesse evento Pare e pense Com o nosso querido amigo Danilo Duarte Danilo, grande cara Professor, grande professor Maravilhoso Olha o movimento que o Danilo tá fazendo Olha aí, olha aí, Nathanael Dá uma olhada aí Olha aí Que lindo, lindo Olha aí Exatamente isso que a Constância Proporciona Que maravilhoso E tá uma festa agradável Né, Constância? Muito Realmente você tá aqui como se fosse uma praça Né, ao ar livre Agora vem cá Você vê que coisa legal Né, o Danilo Se preocupar com os índios Porque a comunidade indígena Tá se acabando Verdade E no entanto Quando a gente perceber É, que Você acabou com todos os rios As matas As florestas Você vai ver Que dinheiro não se come Colega Viu Muito bom Muito bom Constância, é uma honra Prazer em isso Participação sua aqui Muito obrigada Nesse nosso programa Nesse nosso evento Muito obrigada Feliz quando num evento Que eu estou Eu encontro um apresentador E principalmente um apresentador De grande talento De renome Que é a nossa querida Constância No seu Café Brasil E você não pode perder, hein É o Melhor Acontece É o Café Brasil São várias programações Na emissora Da cidade de Guarulhos Olha, não adianta Você sintonizar a outra emissora Porque o que interessa É o buraco De onde a gente mora Eu moro no lugar Que mora dentro de mim Guarulhos Então, foca aqui TV Guarulhos Canal 3 Assista, meu amigo Antônio O Melhor Acontece E Café Brasil Juntos aqui O cheirinho bom Da música popular Uou Valeu Fica conosco E voltamos já já Olá Tchau 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 E continuando aqui Nesse evento Aqui na cidade de Guarulhos Que é o lançamento Do livro Pare e pense Do nosso querido amigo Danilo Duarte Olha quem eu tenho Encontro aqui Em mais um evento Na cidade de Guarulhos O nosso querido Presidente da Contour Guarulhos Lorival Lorival Honorato Honorato Vieira Vieira Claro Lorival Muito bacana Estarmos aqui Nesse evento Com Danilo Danilo um jovem Professor 31 anos E lançando aí Um livro Que é pra Pra meditação Um livro Pra que a pessoa Possa refletir Um pouquinho Sobre os acontecimentos Sobre o futuro Também Da cidade de Guarulhos É interessante Realmente Prestigiar o meu amigo Danilo É algo assim Que eu me orgulho Muito É uma pessoa Fantástica Um jovem Promissor Professor Foi Presidente Do Conselho De Turismo E eu sou Sucessor do Danilo Tenho que honrar Esta Né Essa presidência Porque afinal de contas Ele deu Toda A garra dele Para o Para o turismo De Guarulhos Eu vou tentar Né Me Pelo menos Igualar a ele Mas é uma honra Poder participar Desse evento Do Danilo Uma pessoa A que eu tenho Mais estima Em consideração Maravilha E com certeza Vai cumprir Todas as metas Nesses Já dois anos De contura De presidência Que tem E evidentemente Com a sua experiência Vem contribuir E muito Para o turismo Na cidade de Guarulhos E aqui ao seu lado Uma jovem Né Uma mulher Professora Que é a Professora Sabrina Salgado Sabrina Salgado Seja muito Bem-vinda Sabrina Ao nosso Programa Melhor Acontece E também Participando Desse evento Aqui Que é um evento Bacana E importante Aqui para a nossa cidade Também Isso mesmo Estamos aqui Prestigiando O Danilo Que é professor Juntamente comigo Também E torcendo Para o desenvolvimento Da cidade de Guarulhos Sempre Aliás Você Estava me falando Em off Sabrina Que ela também É guarulhense Aqui de que bairro? Eu fico Ali na Vila Rio de Janeiro Vila Rio de Janeiro Onde tem os meus amigos Lá Do Lions Club Ali do Do centro Lions Club Guarulhos Centro Meu abraço Aos presidentes Lá O Miguel Maiate Que foi presidente Ali É um grande abraço Para todos Ali Tá aí Sabrina É O nosso querido Presidente Lourival Da Contour Também Prestigiando É Esse evento Aqui Lançamento Do livro Pare E pense Tá certo? Voltamos Já já Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui nós encontramos vários artistas nesse evento maravilhoso aqui do Paripense do Danilo Duarte. E ao meu lado aqui o Gustavo Duran, que é um fotógrafo profissional já de grande renome já há muito tempo, né, Duran? É, Antônio, é... Fico feliz, na verdade, de... Fiquei feliz, na verdade, do Danilo me convidar pra exposição, pra ser um dos fotógrafos da exposição, porque calhou numa coincidência gigantesca, porque amanhã eu faço a minha exposição. Porque eles põe a minha foto aqui junto com a de outros profissionais. Na verdade, você tá vendo essa nossa gravação, né? A exposição dele já foi. É, exatamente, exatamente. Mas o Duran faz várias exposições. Isso, exatamente. E calhou de ser junto com o meu aniversário de profissão, né? Ah, quantos anos? Esse ano... Você levou um susto, né, pela idade? Mas esse ano eu completo 15 anos na área de fotografia. Pois é, 15 anos... Eu comecei com 14 anos. Já apostando daqui. Já, com 14 anos eu era assistente de fotografia. E esse ano eu tenho o privilégio de ter recebido o convite do Danilo pra poder ter uma foto minha exposta no evento dele, que é o lançamento do livro dele. É, e lá tá ali atrás da gente, ó, aquela foto ali. E como é que você vê, Duran, essa iniciativa do Danilo num projeto bastante interessante, que é através do livro Para e Pensa, e levar a reflexão aí, tanto do povo guarulhense, quanto principalmente dos jovens. E você é um jovem. Sim, sim. Na verdade, assim, eu tenho observado já há um tempo que o Danilo, ele tem uma preocupação muito grande com a nossa cidade. Ele é um rapaz muito visionário, ele tem projetos e ideias muito diferenciadas, muito diferenciadas aqui. E isso agrega muito à cidade, né? Hoje, na verdade, esse lançamento do livro dele, Para e Pensa, pra mim é uma oportunidade de realmente chamar a atenção dos jovens por que tá acontecendo na nossa cidade e no país. E, assim, hoje a gente tem aqui, tá tendo aqui várias amostras, amostras culturais, enfim. E com certeza é um livro que veio pra ser um diferencial, pra ser um sucesso. Bacana, Duran. Uma honra ter você junto conosco aqui. E vamos fazer ainda uma matéria pra falar um pouco de fotografia, o que você acha? Perfeito, perfeito. Obrigado, obrigado. Ok, fica aí, vai aguardando aí, porque é isso que nós trazemos. O programa Melhor Acontece trazendo vários eventos culturais, turísticos, pra que você possa acompanhar sempre o melhor na sua TV. Fica conosco, voltamos já já! Fica conosco, voltamos já! E continuando aqui, olha que eu encontro aqui, a mamãe do Danilo Duarte. Tudo bom? Tudo bem, tô muito feliz. É Regina, Dona Regina Ramalho. Ramalho, é aí, tá vendo? E é um privilégio poder acompanhar o filho num evento com ideias tão boas como o Danilo, não é? Com certeza, é muito orgulho, é você ver um filho nascendo de um filho, né? É um orgulho muito grande pra nós, viu? Estamos muito felizes de estar aqui compartilhando com todo mundo, estamos muito felizes mesmo. E quais são as expectativas aí nesse projeto do Danilo? Porque tá lançando um livro importante de grande reflexão, né? Principalmente pros jovens, que é Pare e Pense. E Pense. É uma expectativa muito grande. Ele tá dando a oportunidade que a gente tá vendo uma mensagem de um jovem, com sonhos pra ser realizado, com perspectivas e com possíveis soluções. Então ele tá buscando essa viagem pra concretizar com a juventude, chamando todos pra isso, né? São os sonhos possíveis. Tudo bem realizável. Obrigado. Obrigada a você, viu? Tá aí, Antônio Queiroz aqui no Pare e Pense, esse evento aqui, lançamento desse livro. O Danilo Duarte, nosso querido amigo, fica conosco, voltamos já já. Tchau, tchau. Uou, estamos acompanhando aqui esse evento maravilhoso, lançamento do livro aqui, Pare e Pense. Sim, Pare e Pense. E aqui o nosso querido amigo... Adilson Maciel. Adilson Maciel, que veio aqui prestigiar esse lançamento do nosso querido amigo Danilo. Sim, estimado. Adilson, pra você, três livros, né? Sim. Segurou a fila ali, ó. Segurou a fila. Segurei um pouquinho a fila. Que é pra pegar para a nossa presidente do Partido Verde, Paula Gonçalves. Nossa querida professora Paula, vocês já viram aqui na TV Guarulhos. E a tesoureira, Aure Estela Pereira, não podia faltar. E Carla Falas. E é um momento de reflexão para o povo, né? Sim, com certeza. Para o povo, para os jovens. Com certeza mesmo, né? Muito importante. O Danilo está dando um passo muito importante que todo mundo tem que saber ler, tem que pegar, entusiasmar a leitura aqui no país, né? Já é um sinal de cultura. Tá certo. E é por isso que o programa Melhor Acontece está aqui prestigiando esse evento, porque cultura é saber, né? Com certeza. E leitura é conhecimento. E se nós não temos conhecimento, nós não conseguimos dar continuidade a praticamente nada. Com certeza. E vai o refrão. Pare. Pense. Pense. Aí, toma uma atitude. Com certeza. Obrigada, Dilson, pela sua participação aqui. Tá aí. É o programa Melhor Acontece. Olha ali. Muita gente se acompanhou aqui, né? Participando aqui desse evento. Um evento cultural, né? Um evento realmente super sadio. E trazendo aí uma nova reflexão através do nosso autor querido aqui, Guarulhense, Danilo Duarte. Pare e pense. O programa Melhor Acontece participando aqui. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos. E você acompanha aí a nossa programação da TV Guarulhos.